Na ponta direita dominou, passou pelo Rémer, caminhou pra cima na marcação, passou o Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger Caixa! 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 Goooooooool! Do Cruzeiro! Roger! Depois de uma jogada sensacional do Anselmo Ramon na ponta direita, iludiu o Werger duas vezes, chegou quase na linha de fundo, cruzou pra trás da segunda trave, chegava Roger, que guardou no fundo do barbante. Atenção na ponta esquerda, Roger, dá a Caixa! 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 Leandro Guerreiro! Goooooool! Do Cruzeiro de novo! No fundo do barbante! O Arthur falou agora há pouco, o Roger tá sendo o homem do clássico, ele colocou a bola na grande área do galo, no meio da pequena área, Leandro Guerreiro no alto, subiu sozinho, ninguém pra incomodar foi lá e guardou no canto direito, Leandro Guerreiro. O Wellington Paulista com a bola dominada com 33 minutos, ele tentaria de fundo, consegue cruzar, rasteirinho pra Anselmo Ramon, dominou, virou, se bateu, caixa! 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 Caixa Terceiro do Cruzeiro, Anselmo Ramon para o fundo do barbante. É o terceiro do Cruzeiro, espantando para longe a ameaça. Três para o Cruzeiro, zero para o Nelo, Arthur. Vem cruzamento de bola aí, levando para a perna direita, vai riscar o chute no meio da rua, bola batida, desvio, caça. Caça, 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 caça. Gol do Cruzeiro! Fabrício! De longe, mas de muito longe ele arriscou. Ela não foi nem com tanta violência, tocou no chão e acabou enganando o goleiro Rihanna Ribeiro no canto esquerdo, no fundo do barbante, aos 45 da etapa inicial de partida. Um chute, fraquinho, o galo de novo parado, vendo ela chegar no fundo do barbante, no canto esquerdo, o Renan não pegou, vibratimou, a China Zuba entrou no Brasil. Outra fita, Renan trou, perigo, cruzou, fechou, o gol, atenção, o Eric, de cabeça, atenção, chega a Saga Nevi, vai entrando pela partida, gol, 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 gol! Gol! Gol, vai, o homem, vamos, paulista de cabeça. Uma jogada excepcional do Roger pela ponta direita Foi batendo a todo mundo e cruzando de perto da direita pelo alto Salto, Wellington, Paulista, que oficiou Bora tocou no jogador do Atlético Mas a bola, segundo o Banderia, já tinha penetrado a bola gol É o quinto gol do 2-0 Mão cheia contra o Atlético Wellington Paulista 5 para a equipe Celeste 0 para a equipe do Atlético, hein, Roberto Abra Desequilibrando do clássico, Roger Domina o Felipe na ponta, a Léo recebe a Léo Chutou o castelo para o gol do Cando Atenção para a farsa, gol, 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 gol Gol Atlético Ever, estava na grande área no cruzamento do Léo Mandou de primeiro no canto esquerdo Diminuindo o marcador Quando eram decorridos 15 minutos, 15 minutos Etapa complementar, agora 5 para o Cruzeiro 1 para o Atlético, a turma lá De zagueiro para zagueiro Como se fosse atacante O Leonardo Silva Elemento surpresa na área Apesar do ataque fechar com o Magro Alves Com o André, o Bebezão Mas estava lá, réveia 5 Olha o Cruzeiro, ataca pela ponta esquerda É perigo, forte gol, vai marcar Não chute para o gol, receiro Atenção para a ponta, gol, 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 gol Para o Cruzeiro Um para o Atlético E termina o jogo Uma goleada histórica do Cruzeiro Meia dúzia para o Cruzeiro Um para o Atlético Está aí, feliz porque não desce Para a segunda divisão E sobra o seu grande rival Meia dúzia para o Cruzeiro